Desenhos abstratos, muita cor, movimento e energia. É assim que Pablo Manrique pinta a representação da força vital do universo. O artista colombiano ilustra o reinício e o encontro com a paz interior após a pandemia de coronavírus, quando as obras começaram a ser pintadas. Cada pintura à mão livre representa um sentimento com esse período conturbado. Creo que como estivemos fechados por muito tempo, fuimos obrigados a encontrar formas de sobreviver. E nos obrigou a olhar para dentro e encontrar a paz e muitas outras coisas dentro de nós mesmos. Traz aquela sensação de paz, de leveza, de tranquilidade, de um ambiente harmônico. Realmente causa esse efeito na gente. Apesar de ter sido uma época turbulenta, ele conseguiu extrair o melhor que pode se sentir nessa obra de arte. Uma tranquilidade, a beleza. Não aquela coisa ruim que a pandemia trouxe, né? Mas coisas bonitas, coisas boas e que dentro de todo aquele contexto ruim, a gente pode explorar, pode existir coisas bonitas, né? Traz uma sensação de paz, de tranquilidade. O artista, ele fez essas obras aí no período em que a humanidade realmente estava precisando muito disso, de ter uma calento e a gente consegue ver a transmissão daquilo que ele passa para a tela, dessa calmaria, dessa tranquilidade. O lançamento da exposição contou com a presença do embaixador da Colômbia no Brasil, Guilhermo Rivera. Eu sempre falo que o Brasil e a Colômbia têm muitas coisas similares. Sobretudo, culturalmente falando, temos muitas, muitas coisas similares. E desde a Embaixada da Colômbia, cada vez que temos a oportunidade de apoiar, de contribuir para promover as exposições dos artistas colombianos, o fazemos com muito carinho, com muitos desejos de que o povo brasileiro possa conhecer as expressões culturais dos artistas colombianos. A exposição ficará aberta no Espaço Cultural STJ até o dia 16 de outubro. A visita pode ser feita das 9 horas da manhã até as 7 da noite. Venha conferir! Venha conferir! Venha conferir! Venha conferir! Venha conferir!